Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. É Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Que ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus, com Deus, triste foi sua história. Bêbado a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus, com Deus, com Deus, com Deus.